Você é uma antropóloga francesa que decide ir pra Rússia pra estudar numa península pertinho da Coreia um povo chamado Evans. Meu nome é Luisa Lindner e esse aqui é o Mariposa, porque a mariposa voa, mas não é borboleta. No episódio de hoje, escute as férias de Natasha e Martin. Comece imaginando que você é a personagem. Uma antropóloga francesa. E você vai pra Rússia numa península lá pertinho da Coreia, escondida, tradicional, original, mas principalmente antiga de um povo chamado Evans, porque você vai estudar eles. Você começa a conviver com eles, comer o que eles comem, matar o que eles matam, viver o que eles vivem, tocar o que eles tocam, até que você se sente parte da família e eles acolhem você como família. Mas tem uma pessoa que não te aceita muito bem. Existe um embate sobre significados, existe toda uma trama de uma história e você sai em um dia que você não tá se sentindo muito em casa pra caminhar sozinha, completamente sozinha, por mais que você saiba que eles estão ali ainda. Porque você e natureza são um só. Não existe patamar, não existe distinção e você sai ali pra tomar um ar. Quem nunca saiu pra tomar um ar quando se sente assim, angustiada, né? Mas você encontra um urso. Você e esse urso, ou você e você, ou urso e o urso, entram em contato, entram em embate, ele chega pela sua cabeça, tira um pedaço da sua mandíbula e você fica realmente muito machucada. Mas acima de tudo, acima de uma guerra, acima de uma diferença, vocês se encontraram. E esse urso chega simbolicamente de vários sentidos que são você mesma. Quem nunca tem um urso de você? Quem nunca não sentiu esse outro lado que a gente carrega como fera? E isso vai vir pra você a partir desse encontro eternamente. Esse sentido e esse significado do porquê você teve que quase se destruir pra entender esse outro lado. Ou será que você entendeu? Você acaba indo pra diversos países que geram guerras entre si mesmos. Coisa bem nacionalista mesmo. De intoxicação e de cura. Você vê duas famílias, a sua e a que você construiu, chegarem perto uma da outra e quase que não se reconhecerem. Você passa a questionar muitas coisas a partir desse encontro com o urso. Até que você volta pra aquele lugar. Você volta pra península na Rússia. Você ainda estuda esse povo Evans. E você escreve um livro sobre antropologia. Que na verdade nem muito tem disso. E eu muitas vezes achei que esse livro era de ficção, mas não é. É uma história real de uma antropóloga francesa, Natasha Martin. Escute as feras. Meu nome é Luisa Lindner e esse aqui é o Mariposa. Porque a Mariposa voa, mas não é borboleta. Eu tô muito feliz mesmo começando esse quadro de resenhas porque esse é o espírito do Mariposa. A gente trazer os temas, as histórias, as narrativas, as poesias retratadas nos livros. Sugar aquilo e colocar no nosso real. Pra mesmo quem não leu, quem ainda vai ler, quem nem gosta muito de literatura, se é que isso é possível, poder extrair dessa rotina, poder sair dessa rotina e absorver a companhia de um personagem, a companhia de um livro, de alguém que já viveu coisas muito parecidas com as que a gente tá vivendo, porque é viver o mesmo. A gente tá vivendo nesse momento de transformação gigante em todas as esferas praticamente. De saúde, pessoais, de mundo. Isso é assustador. Assim como era pra Natasha ter tido esse encontro com o urso. Eu espero que a gente consiga e eu sei que a gente vai poder conversar aqui nessa plataforma que traz um pouco mais de realidade, um pouco mais de foco, um pouco mais de paciência e de tempo conversar sobre os livros. Vamos lá? Agora a gente vai entrar num momento mais perto. Quero ler pra vocês uma das primeiras coisas que a Natasha fala sobre o ponto forte do livro, que é o encontro com o urso que começa e termina essa obra que sim é circular. Por dentro, isso deve parecer uma proliferação incontrolável de sinapses que enviam e recebem informações mais rápido que nunca. O ritmo é o do sonho. Luminoso, fulgurante, autônomo e ingovernável. Porém, nada nunca foi tão real, nem mais atual. Os sons que capto são amplificados. Escuto como a fera. Eu sou a fera. Por um momento me pergunto se o urso vai voltar para dar cabo de mim, para que eu dê cabo dele, ou ainda, para morrermos os dois num último abraço. Mas eu já sei, eu sinto, que isso não vai acontecer. Que ele agora está longe, que cambaleia na estepe de altitude, que o sangue goteja sobre sua pelagem. À medida que ele se distancia de mim e que eu volto a mim, nós dois nos recobramos um do outro. Ele sem mim, eu sem ele. Conseguir sobreviver apesar do que ficou perdido no corpo do outro. Conseguir viver com aquilo que foi depositado. Bom, vamos lá. Começando pela autora. A Natasha Martin tem 36 anos, e agora eu vou ler aqui a escola que ela se formou, porque eu não consigo decorar esse nome tão grande. École de la Haute Etienne Science Né sociale, uma escola de ciências sociais, e ela ganhou um prêmio, na verdade, dois prêmios de literatura francesa, e lá na França, que tem aqui os seus nomes franceses, o Louis Castet e o François Soumer. No Brasil foi publicado pela editora 34, tradução da Camila Vargas Bodrini e do Daniel Lourman, e é da coleção Fábula. Ele foi publicado em 2021, mas esse que eu tenho já tem a sua segunda edição, que é de 2022. E o acidente em si aconteceu em 2014, esse livro ele permeou 2014, 2015, até ele ser digerido pela Natasha, e conseguido ser publicado. Conseguido existe essa palavra, gente? Vamos organizar um pouco mais esses pensamentos aqui, sem ser necessariamente você, como eu falei na abertura desse vídeo, mas sendo realmente o livro em si. Vamos lá. Um dos pontos mais interessantes que eu acredito serem desse livro como característica, aquilo que eu já comentei com você, das pessoas que sobrevivem a esse ataque de urso, serem chamadas, e aqui vai o nome que eu ainda não disse, Mitra. Que ela é realmente um sobrevivente, sendo metade urso, metade humano. O próprio povo, Evans, que ela fala pouco antropologicamente, deixando mais espaço para a experiência no livro, mas fala um tiquinho suficiente para a gente entender, considera essa pessoa, às vezes, como quase fantasmagórica, uma pessoa que dá medo, uma pessoa que eles têm que se afastar, que eles têm que evitar. Ou então, realmente, pregando isso que eles dizem da natureza, dessa reflexão ambiental, daquilo que todos são bem-vindos, todos são iguais. Então, eles acolhem ela, por mais que uma pessoa do grupo, depois que ela teve esse embate, não necessariamente aceitasse a maneira como ela era e a maneira como ela estava, uma coisa que dava medo, sim, para a Natasha. Mas é muito bonito isso, porque é uma reflexão sobre a essência, que ela, como eu já falei, traz pelo livro inteiro. É o humano e o natural, são as barreiras, as fronteiras, tanto do nosso próprio corpo, quanto do corpo dos animais e da natureza, que a gente toca, que a gente está, mas a gente, muitas vezes, ignora ou não reconhece. Quando ela sofre o acidente, ela tem que sofrer várias operações, e até o momento ali, quando ela está na floresta, costuram a cabeça dela, mesmo na floresta, e ela quase não sente dor, e é como se fosse todo ali um anestesiamento. E ela fala muito sobre o anestesiamento no livro também, ela fala muito sobre o ambiente hospitalar, um retrato realmente de quem viveu aquilo. A gente consegue ver a sensibilidade dela nisso, dos médicos entrando, dos dias da noite. Ela fala muitas vezes que a noite era o único momento que ela se sentia viva quando ela estava nesse processo de recuperação intensa, quando ela estava na UTI, quando ela estava internada, porque era calmaria, era quase como se ela estivesse de novo lá na península. Quando a gente está nesses extremos do globo terrestre mesmo, às vezes não faz dia, às vezes não faz noite, então isso passava familiaridade para ela e passava a natureza. Então ela diz muito sobre esses ambientes hospitalares, sobre dormir e acordar, sobre vida e morte, sobre fronteiras e sobre barreiras. Por exemplo, o próprio rosto dela, ela perde um pedaço da mandíbula e eles têm que colocar placas, têm que fazer diferentes tipos de procedimentos e uma placa francesa intoxica. Aí ela tem que pegar uma russa. E ela faz essa brincadeira realmente, dessa exportação, dessa importação, de não aceitar, de estar, de morar e de ser. E isso é muito bonito. Quando ela já está melhor e ela, como falei, faz família com esse pessoal, com os Evans, com as pessoas que ela encontra nos diferentes expedições pelo norte da Rússia, ela, em algum momento, tem uma pessoa que é casada com outra da Ucrânia, um russo casado com uma ucraniana, e eles têm um momento que ela se esconde. Então, pelo que a gente está vivendo hoje, quando ela tem que passar por fronteiras realmente de países, quando ela está com esses dois, essas duas culturas, que hoje estão lutando muito uma contra a outra, e ela é ali uma pessoa que não é nenhum nem outra, e ela se esconde. Então, isso também passa uma mensagem, por mais que no livro ainda não houvesse guerra declarada, mas para essa guerra já existir, já tinha um caminho, já tinha uma memória que estava se formando para o futuro, né? Ainda a própria família dela, quando ela se interna na França ou quando ela está na Rússia, elas vão visitá-la, entram em contato com essas outras pessoas, com essas outras culturas. Isso para ela é um choque grande. Para quem não seria? Tudo exemplificado também no próprio corpo e no corpo do urso, que antes de já ter feito parte dela, agora que ela se torna metade urso e metade humana, já era parte dela. Ela não tem como dissociar as reflexões que faz acerca da simbologia da fera interior, de quem ela é externamente. Entende? Porque todos somos assim. E às vezes esse urso, às vezes essa história que é real e que passa por fronteiras, que passa por lugares escondidos, apagados, histórias, famílias e casas, está aí para nos mostrar coisas óbvias que estão na nossa vida cotidiana, mesmo sem ser uma vida assim tão, né, excepcional, digamos, mas que está acontecendo. Escute as Férias é assim. O anestesiamento, ela também fala quando ela vai entrar no próximo procedimento, uma enfermeira fala para ela assim, imagina coisas boas, aonde você está? E ela imagina que ela está na floresta. Ou quando a psicóloga pergunta do sonho se ela está sonhando. Ela sonha com os ursos, ela sonha com a floresta. Mas o sonho acaba não sendo nem tão assustador pelo aquilo que ela já está vivendo. E eu vou dizer para vocês uma curiosidade aqui agora fora do livro ou dentro, não sei, um reflexo, digamos assim, uma consequência. Eu sonhei também com floresta, eu sonhei com lobos. Não sei exatamente porquê. Um dia depois que eu terminei o livro. Um outro momento muito legal é quando ela se vê no espelho pela primeira vez estando com o rosto desfigurado, né, porque tem essa relação também de ela ser uma mulher e ver o seu rosto ali sem imagem e poder transcender aquilo que ela representa. E ela está num quarto, num banheiro fechado e ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, no espelho, vai subindo, até que ela se vê e ela se esconde de novo e ela começa ali uma certa crise, mas ela sabe que a partir daquele momento, a partir daquela quebra de barreira quando ela entrou em contato com a própria fera em carne e osso, lutou com aquilo, abriu a boca e berrou e aquilo berrou para ela também e eles se beijaram ali, eles foram só por algum momento, os dois vivendo só aquilo que é o mesmo e ela poder se ver com esse reflexo e poder construir esse reflexo depois para aquilo que ela já era, que é uma antropóloga, então aquilo foi, esse contato foi a maior representação possível que ela poderia ter, a maior comprovação possível que ela poderia ter sobre aquilo que ela acredita, ela conseguiu, foi um choque muito grande, ela se vê daquela forma, uma destrução e uma construção, mas ela seguiu a partir daquilo, que é incrível. E o reflexo dos leitores? Já falei para vocês que eu adorei esse livro, mas muita gente acha uma escrita fantástica, acha impressionante, mas não se assemelha muito a ele por não ter vivido nada parecido. Eu não posso dizer sobre isso, mas eu acho que o Escute As Feras consegue te tocar de alguma forma independente da sua história e é isso que a gente almeja aqui, reconhecer pequenos fatos, pequenas atitudes para entender o que o outro vive e no que o outro vive e ver um reflexo global, ver um reflexo pessoal, ver um reflexo também para passar o tempo e para construir dentro da nossa cabeça algo que tenha um pouco mais de valor, porque é uma história cheia de valor e é uma história que a gente tem que pensar pelo menos para conseguir respeitar mais as coisas, respeitar mais as naturezas, entender o bom e o mal, o bonito e o feio de todos os ambientes, pessoas, animais. Então agora, se você lê e escute as feras, me fala o que foi o que te tocou mais? Eu falei aqui sobre o que me tocou, sobre as ligações que eu fiz, sobre um breve, claro, uma breve permeada pela própria narrativa, mas pode ser que eu não disse aqui o que vai ser mais importante para você e segura nisso, veja isso, leia isso e vamos ler mais. Aqui eu não falei simplesmente da história, eu acho que a gente deu uma boa viajada sobre ele, mas vale a pena ler. E se você lê, lembra disso, lembra dessas relações que não estão escritas, que ela mesma se questiona, mas que ela não dá as respostas. As respostas, quem vai dar, e isso é o mais legal, é o leitor. Eu recomendo muito essa leitura, foi muito forte para mim, ver um retrato tão grande sobre a vida e a morte, eu acho que é um retrato que a literatura traz, que a literatura traz muitas vezes muito brutalmente, esse livro é um pouco denso, mas ele é pequeno, ele tem o quê? 106 páginas, acaba com um poema lindo que eu lembrei aqui agora, mas fica aí para vocês verem, para vocês lerem, e por mais que ele fale sobre coisas tão difíceis, ele fala sobre essas coisas difíceis com um olhar muito poético, um olhar que não traz fatos, não é fatídico esse livro, ele é poético, ele é questionador, ele é quase que uma crise, e muitas vezes ele termina em dúvida e ele termina recomeçando, isso é muito legal, eu acho que é muito legal porque ele termina o livro, isso talvez não seja spoiler porque não diz da história em si, mas ele termina e ele sempre fala no livro de diários e de cadernos pretos e cadernos brancos, tem essa mistura de cor também, e ela termina o livro escrevendo o livro, ela termina o livro começando o livro, ela termina o livro no recomeço da vida dela, que daqui para frente vai continuar sendo de antropóloga, porque é isso que ela sabe, é isso que ela quer fazer, é por isso que ela também sofreu, é um livro talvez sobre paixão, também, vamos ler mais uma frase para terminar o vídeo, então você vai embora? Vou embora, não há nada que se possa fazer para segurar você? Não, você vai fazer o que? Escrever, sobre o que? Sobre vocês, sobre nós e sobre o que está por vir, o que está por vir? O impensável, calar-se quando não se quer dizer muito, evitar arquitetar planos porque eles nunca acontecem como previsto, você é outra história, eu a conheço, você vai fazer de todo jeito, então me conte. Obrigada, gente, a gente volta aqui, não sei quando, mas a gente volta com mais um livro. Beijo.